Meus amigos, o tempo é muito importante. Não perca o seu tempo! Oh, que bom que você está aqui no nosso canal. Aproveite a oportunidade, se for a primeira vez, se inscreva. E se não for a primeira vez, mas você não está inscrito, se inscreva. Gostar do vídeo, dê um like. Quanto mais like, mais o vídeo é promovido pelo YouTube e isso faz o canal crescer. Me ajude a fazer o canal crescer. Aqui no canal, você que acompanha sabe que eu falo de diferentes temas. E um dos temas que eu estudo é a gestão do tempo. Como a gente pode aumentar a nossa produtividade sabendo trabalhar melhor a questão do tempo. E hoje eu quero falar de mais um ponto importante, que pode ser um dificultador, gerando perda de tempo. Perder tempo é complicado. Então, como eu faço para não perder tempo? Tem várias possibilidades e eu tenho vídeos específicos sobre isso. Acompanhe. Mas hoje, em especial, eu quero falar sobre problemas de comunicação. Muitas vezes, a gente perde tempo porque a nossa habilidade de comunicação não está boa. E a gente se comunica mal, entende mal e realiza mal. E aí, tem retrabalho. Lembre-se, na comunicação, a pessoa mais importante é o outro. E a pessoa mais responsável é você. Então, num processo de comunicação, quando te pedem algo, quando alguém encomenda algo, quando alguém te dá alguma dica, te orienta para alguma coisa, primeiro passo, garanta que você entendeu bem. Às vezes, as pessoas nem escutaram, já saem fazendo. E aí, está errado. E elas têm o retrabalho. E tudo aquilo que foi feito foi perda de tempo. Então, primeira dica. Quando alguém conversar com você e te pedir alguma coisa, dá alguma ordem, você acabou de ouvir? Antes de sair correndo para fazer, para mostrar que você tem prontidão, que você é uma pessoa interessada, antes disso, responda para a pessoa assim, ó, deixa eu ver se eu entendi direitinho o que você está pedindo. E aí, explica para ela o que você entendeu. Pode ser que você tenha entendido errado. E aí, a pessoa vai dizer para você, ó, meu Deus, deixa eu explicar melhor. Aí, ela vai explicar melhor. E você diga o que você entendeu. Então, é isso, né? Então, deixa comigo. Aí, vá e faça. Mas faça a coisa certa. E não a coisa que você acha. A coisa que foi solicitada. Garanta o entendimento. Outra coisa importante. Às vezes, a gente já tem algumas ideias fixas. Vamos chamar assim. A gente tem pré-conceitos. Sabe? O preconceito. Então, é assim. Não vai funcionar. Não isso. Não aquilo. E a gente acaba sendo orientado pelos nossos preconceitos. A gente não dá uma chance para a coisa certa, para a inovação, para uma nova possibilidade. Tem que ser daquele jeito. A gente se fecha a novas possibilidades. E ao fazer isso, a gente pode dar respostas que não são tão boas. E aí, a gente perde tempo de vida agindo assim. Outra coisa bacana é o seguinte. Sempre que você ouvir, tiver uma demanda, faz assim. Escreva. Registre por escrito. Vamos ver se eu entendi. Escreva. Escreva. E na hora de executar, você veja o que você escreveu. Divide em etapas e faça. E vá ticando. Fiz, fiz. Falta isso. Porque aí você garante que a tarefa saia completa. Que não haja reclamação. Que não exista possibilidade de retrabalho. Porque tudo foi feito como combinado. E o seu tempo rende mais. Então, mais uma dica. Escreva. E por fim, padronize as suas ações. O que quer dizer padronizar? Crie uma rotina. Crie um modelo de ação. Exemplo. Você ouviu? Primeiro passo. Faça uma paráfrase. Pergunta. Responda o que você entendeu. E pergunta se está o cá. Escreva o que você entendeu. Divida em partes e fala. É isso? Deixa comigo. Vou fazer. Aí você pega. Vá ticando as partes. Entrega. Deu ok? Anote. Não deu ok? Não está bom? Onde que falhou? Escreva. Atenção quando realizar no futuro. Porque fazer desse jeito não facilitou a vida. Complicou. Da próxima vez, preciso lembrar de agir dessa maneira. As experiências que você vive, elas acabam trazendo respostas de melhoria. Você melhora o processo. E melhorando o processo, seguindo o que você aprendeu com a experiência vivida, num próximo momento, você vai cometer mais acertos, mais conformidade, e o tempo vai ser menor para fazer a mesma coisa. Tempo menor para fazer a mesma coisa é tempo que sobra para fazer as coisas que você curte. Aproveite melhor o seu tempo. Não perca tempo. Lembre-se, errar é um jeito caro de aprender. Por isso, evite o retrabalho, entenda bem e depois realize. E aí